Duplando roupa não tem a muda Ouvi quem não põe a mão na massa No fim de vi essa muda e surta Não soube mais traga, não ouvi não surta Ah 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 Cama tarda mas não fale assunto Cura de improvisação Guarulhos ao caldeirão, Guarulhos ao caldeirão Uou, 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 uou Ê, hã, hã Pra começar cê vai apanhar nego Sabe que eu não seguro a rédea Sei que o beat é divina comédia Eu não vou entendendo que eu sou tarantino É divina comédia e cê achando um divino Não, se eu fosse Vitória Talvez seria a Régia, você falou Que isso é uma divina comédia Amigo, política no improviso Se o Bolsonaro for elege é comédia Do divino, calma aí, pera aí Pois tô no momento, eu seria a Vitória É a Régia, rimando igual um instrumento Ha, isso aqui é uma orquestra Acho que quando eu rimo eu não rimo Eu dou palestra, seu instrumento na improvisação Sou chefe da orquestra Cê só toca quando eu balanço a mão Isso aqui agora truta tá na palma da minha mão Realmente, cê tem razão Que eu só toco o instrumento Quando o gordão balança a mão Aí cês não entendeu que eu faço fri Cê vai tomar um pau e vai sair balançando a bunda fora daqui Eu sou o gordão Isso que ele disse aqui na improvisação Se eu sou o gordão, o verso é muita teta Não sai e balança a bunta Te ganho e balanças teta Rêê Rêê Mas não segura o B.O. porque é grande demais, Dupré, eu sou inteligente, você não segura o B.O., não tem peito pra bater de frente. É só o primeiro no áudio, tá bom? E aí, família, pula a Piracima, certo? Muito barulho pra quem gostou da cima do Dupré. Muito barulho pra quem gostou das irmãs do Neres? Neres, 1 a 0 e tudo que vai! Volta! É isso, filho. Acabando aí no beat. Levante o banheiro nessa porra aí, certo? É só os verdadeiros, hein? Só quem legaliza aí nessa porra, certo? É assim, ó. E quem não também. Essa é a história do anão que deschavava. Anão deschava, anão deschava. Anão já deschavou. E ainda pois na planta o que vocês querem ver. Sangue! Uh, 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 uh. Ainda de caralho. Ainda de caralho. Pô, pô, pô. Também achei que eu vi um anão que deschavava. Até eu ver o que os anão faziam na minha quebrada. Rimando, cê bairro de punheres. Rimo pesado, não sou neve. Os anão parou, o Didi e o Chava e tão se perdendo na branca de neve. Eu sei que cê é foda, mas cê sabe que eu na cultura. Independente de grande ou pequeno ou estatura. Eu sei que a droga atinge os verdadeiros e os maloqueiros. Independente se é grande ou cê é pequeno. Se faz o freestyle de dia ou faz no sereno. Que quando eu rimo, faço direito. Grande ou pequeno, a alma faz levantar do mesmo jeito. A alma levanta, o N ele canta, geral sim canta. Pra você ver que eu não me mato, eu só dou um trago na planta. Então fuma bem, mas cê sabe que agora cê dá pata. Rimando no sereno, mas a chuva que me fez fazer uma serenata. Sim, realmente, você é um sequela. Você fez uma serenata, ela não te olhou pela janela. Sabe por quê? Quando eu faço frio, você é um escotando no celular. Falando, mandando mensagem pra outro. Só que eu sou casado, entendeu que eu sou MC. Cantei e ela não olhou pela janela. Abriu a porta e mandou eu subir. A nunca com a esperança, na verdade ela abriu a janela. E falou pra mim subir pelas tranças. O dobrê pode subir, mas calma, Heronzal. E Caidão pula na janela com a corda de lençol. Eu não entendi o que cê falou, se é da minha mulher no pejorativo. Eu vou te mostrar que agora, esse cara não se mantém vivo. Ae, cê não entendeu? Pois cê sabe que eu sou forte. Cê falou essas ideias, vai chegar com a prova. Que se não chegar, cê vai perder seu pote. Venceram! 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 E ae família! De verdade, eu não sei se falaram, mas esse moleque aqui, tá no estadual. Boa! Boa! É um progista pra nós aí. Guarulhos de estadual nessa pôrra. Boa! Ae família! Neres começa, do pre-responde, duas rimas quatro vezes. Ai, caralho. Me pô, me manda boas vibrações, hoje tá lindo. É isso, parça, esse é o movimento, sem conversa aleatória. Vamos prestar atenção nas rimas e vamos fazer assim, assim, pra melhor. Se tu ama essa cultura, como eu odeio a ditadura. Grita hippie, hippie, hippie. Não falei da sua mulher no pejorativo, só que eu provo que cê é um fracassado. Só que você que citou ela na batalha, falando que cê é casado. Ô amigão, você que citou ela na guerra, aqui a minha rima é louca. Se você citou ela, segura o seu B.O. e cala sua boca. Eu não calo minha boca não, isso não é brincadeira. Citei ela pros meus irmãos, olhando a foto lá na trincheira. Realmente ela tava na guerra, tava do meu lado, tava no meu coração. Realmente eu tinha que cumprir minha missão, precisava, vou botar pra casa com o pé na mão. Você falou de um bagulho, não se esqueça. Que se eu não provasse, arrancava a minha cabeça. Mostra a foto dos irmãos, rimando tá sem sorte. O Judas Cariote te deu um tiro no pote. E eu esquivei facilmente. Sabe que eu sou inteligente, não arranco o pote. Arranco sua teta, que pelo visto é mais valioso do que sua mente. Que você trata essa porra? Eu não dei um tiro no pote, eu só me esquivei e comecei a sorra. Não, 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 não. Que eu rimo e sou inteligente. Falou que a minha teta é mais valiosa com a mente. Ordovê quando eu rimo, tenho um sentimento. Não é a teta que é valiosa, é o que eu trago aqui dentro. Eu não entendi, acho que ele tá de enfeite. O que eu trago aqui dentro? O que? Leite? Sem maldade, você não queria falar que você é o mais da cidade? Aí é foda, eu sou oriundo. Olha o papo de putão na banca de vagabundo. Dobrei, você usa vans. Vou te ajudar, pago um pack e te mando a foto da teta no OnlyFans. Papo de puto, quem deu é você, turramela. Por isso que eu vou provar que na minha frente você é sequela. Vendendo foto por dinheiro, eu entendi. Por isso que você é um Zé Ruela. Papo de puto é seu, vou arrancar o que você chama de teta e enfiar na sua goela. Ooooo! E aí, família, vocês ouviram assim, mas terceiro rapo, que importante. Aê, brole de rima. Muito barulho pra quem gostou das imãs do Neres. Diferentemente, Caldeirão. Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Nelly e do Prê. Ooooo! Claramente.